Opa, ela é linda demais, me senti uma princesa, troca-me-me-sabe-te Eu, bandinha de vaqueiro, você só me faz o velho Eu vou para a praia-te e te chamar de bebê Opa, ela é linda demais, me senti uma princesa, troca-me-sabe-te Eu, bandinha de vaqueiro, porque eu acabo bem Foi um nome que Deus me deu, pra cantar você, meu bem É só eu estar cantando Índico, dico pra ver